Olá, tudo bem? Bora fazer um porta higiene bem fofinho? Ó, nesse daqui a gente vai fazer um porta higiene, porta escova de dente, né? Pra, ainda por volta às aulas, tá bom? A gente vai usar o tema de borboleta ou qualquer bichinho que você queira, que tem que posicionar aqui do lado, tá? Então, aqui vai servir pro elefante, pro macaco, pra abelhinha, pra borboleta, joaninha, tá? Tudo que tiver, é, sem encaixar daqui do lado. A gente vai fazer ele de desvirar, tá bom? Então, aqui, ó, igualzinho, é, a gente borda todos os outros bichinhos. Na aula da borboleta tem o bordadinho da borboleta e das asas, tá? Aqui, eu tô com as anteninhas. Deixa eu selar elas aqui, que eu só refilei. Então, ó, pra fazer, a gente vai precisar de um par de antena, um par de asa, tá bom? Eu usei aqui a matriz 12, tá? De tamanho 12, bordei o roxinho. Aí, pra bordar o roxinho, é um tecido de 24 por 16, pra fazer a parte de trás, 24 por 17, tá? Duas vezes o molde da lapela, que vai ter no arquivo de medidas pra vocês, tá? Esse moldezinho. Aí, eu peguei, como eu vou ensinar tudo lá na máquina, eu peguei, juntei assim, ó, e cortei um pedacinho de fogo, um pouquinho maior, tá? Cortei aqui também, ó, um pedacinho de EVA, de 2 milímetros, que é o estruturador que eu uso sempre, tá? Também, porque a gente vai colar lá na máquina. E aqui, ó, pra gente fazer as divisões de dentro, são duas vezes, eu vou usar até lavou. E como ele é de desvirar, o plástico cristal ia ficar muito duro. Então, a gente deixa o plástico cristal pra fazer o porto higiene com viés, que é o da raposinha que eu já ensinei. Então, aqui, a gente faz com tela vôlei, são duas vezes de 25 por 15, tá? Então, estruturador, forro, os espelhinhos, a divisão e os parzinhos aqui. A gente precisa, a gente vai lá na máquina pra montar o nosso porto higiene, tá bom? Ah, dessa vez, eu também vou usar um botãozinho de EVA, tá? No outro, eu usei um botão de pressão. Esse, eu vou usar um botãozinho de EVA. Então, bora lá pra máquina. Então, aqui na máquina, a gente vai começar a montar o nosso porto higiene, tá bom? Vou começar posicionando as linteninhas. Não tem uma marcação correta, tá bom? Você pode pôr do jeito que você gostar. Se você quiser mais separadinho, eu gosto mais juntinha, tá? Então, eu vou fazer a minha marcaçãozinha aqui. E a minha régua. Ó, eu vou colocar um centímetro pra cada lado, tá? Então, um centímetro pra cada lado, ela vai ficar assim. Vamos passar uma costurinha de segurança. Prontinho. Aí, a gente vai pegar esse tecido do fundo, que a gente escolheu pra fazer o fundo, tá? E a gente vai fazer o como? O quê? A parte da frente, com frente do rostinho. E vamos passar um pé de máquina aqui, ó. Pra unir esses dois tecidos. Agora, a gente já vai lá pra trás, ó. O tecido do fundo, mais as anteninhas, tá? E vamos passar um três ponto aqui. Ó, feito isso, nós vamos estruturar no EVA de dois milímetros, tá? Então, ó. Eu vou pegar aqui, ó, meu tubinho de cola, tá bom? Que é o que eu uso. Vou passar. E cola de contato. Eu uso a da Tecbond. Passando com o EVA também. A gente espera uns minutinhos, tá bom? Pra evaporar o solvente. Só que essa marca, ela é legal, que não precisa esperar secar totalmente. E a gente vai posicionar aqui. Eu vou só virar o avesso aqui, ó. O forro. Porque eu vou fazer esse movimento. E eu não quero que suje a mesa, tá? Então, a gente passa pra não ficar nenhuma bolinha, nada de tecido, de ar, da cola, tá? Pra ficar bem lisinho, bem bonito o nosso foco de gelo. Aí, aqui, a gente já pode recular. Vamos encontrar aqui, ó, o lugar onde a gente vai colocar o nosso botãozinho. Que esse a gente vai usar um botão de imã, tá? Bem, aqui, olha, eu vou deixar três centímetros, tá? Do meio, três centímetros. Como a gente vai desvirar, então, ele vai diminuir um pouquinho essa distância. Vou pegar a parte gordinha do botão, que é a fêmea, tá? A gente marca aqui no gabarito. Esse aqui serve de gabarito e também é uma trava, né? Que é importante colocar pra não soltar. Então, já estamos aqui, ó. Essa parte aqui. Aí, a gente vai pegar essa parte que é o molde, que a gente cortou duas vezes. Vamos tirar o centro aqui. Ó, dessa aqui, ó, eu também vou marcar três centímetros. Bom? Não, três vai ficar muito distante. Porque dois já dá. Ó, a gente marca dois. Vou usar o gabarito aqui. Ó, já coloquei, tá? Aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai prender, vai fazer uma costurinha de segurança pra prender aqui as duas partes. Ó, feito isso, eu vou pegar aqui uma tira de quatro centímetros, tá bom? Quatro centímetros de largura e vou fazer o quê? E vou fazer aqui, ó, frente com frente, tá? O botãozinho pra baixo, ó. A parte sem o botãozinho pra cima. Frente com frente, vamos passar um pé de máquina aqui. Pra prender toda a volta. Já fiz a costura. Tá vendo que essa parte arrebitou? Então, a gente vai fazer pique só nela, tá? Não faz na parte de baixo, não. Porque a parte de baixo é a estrutura. Essa daqui, ó. Faz só aqui, ó. Só nesse tecido que levantou aqui, ó. Pronto, ó. Ele já senta, tá? A gente joga tudo lá pra trás, ó. Aí, a gente vai ajeitando, tá? Pra fazer aqui, ó, a volta bem bonitinha. A nossa lapela fica bem feitinha. E aí, a gente vai passar, vai ficar assim, ó. Aí, a gente vai passar uma costurinha aqui, um três ponto. E depois, a gente vai refirar. Ó. Agora, a gente vem com a tesoura e faz no corte seco, tá? Devagarinho. Prontinho. Refilamos, ó. Tá bem bonitinho. Não é um material que desfia, tá? Prontinho. Agora, esse daqui, a gente vai tirar o meio aqui. E com esse pique aqui do meio, a gente vai colocar o botãozinho pra cima, ó. Pique com pique, botãozinho pra cima. E aí, a gente já vai passar só uma costurinha de segurança. Prontinho. Então, a gente já fez essa parte. Agora, a gente vai pegar aqui as duas telas vôlei, tá? E a gente vai fazer aqui, ó. Eu peguei aqui, ó. Tira pontas de bagun que eu tenho, tá? Que eu uso pra fechar que vai sobrando. E eu vou fazer o acabamento aqui dessa tela vôlei. Então, aqui, ó. O lado certo do bagun, em contato aqui com a tela vôlei. Tá? A gente vai passar um pé de máquina. Vou fazer isso com os dois pedacinhos, já. Ó. Agora, a gente joga tudo. A gente dobra, né? Ó, joga tudo aqui pra trás. Aí, vai ficar assim, ó. Tá? Tá aqui, né, ó. Você vai jogar pra cima e vai jogar pra trás. Aí, a gente vai passar um três pontas aqui nessa pontinha. E depois, a gente refila o excesso. Um, três pontas aqui. a gente refila, tá bom, ó, no corte seco, igualzinho a gente fez na tampinha lá, não desfia esse material, tá, tem que ser um bagunho de qualidade, tá, gente, porque tem uns de segunda que desfia um pouquinho, mas esse não, ó, fica bem bonitinho, tá? Então, feito isso, a gente vai fazer o quê? Vamos começar a posicionar aqui, ó. Então, agora a gente vai posicionar as asinhas da borboleta, tá? Você pode posicionar da forma que você preferir, tá? Não tem um jeito, ah, eu quero mais pra cima, eu quero mais pra baixo, tá? Elas só precisam ficar iguais, dos dois ladinhos elas precisam ficar iguais. Então, ó, eu vou fazer um pontinho aqui, eu vou marcar elas dois centímetros do meio. E aí, eu vou posicionar elas assim, porque quando a gente desvirar, ela vai pra fora, tá? Então, aqui, ó, dois pontinhos, eu vou posicionar, passar uma costurinha de segurança. Prontinho. Fazer a mesma coisa do outro lado. Pronto. Aqui, eu vou fazer o quê? Esse daqui, que é o meu forro, eu vou tirar o meio dele. E esse meio aqui, eu vou marcar um centímetro e meio pra cada ponta, pra eu poder posicionar o meu, as minhas divisões, tá? Eu vou posicionar no forro pra não ficar muita marcação ali no espelhinho, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, um centímetro e meio, e meio, e meio, e meio. Pronto. Agora, vamos posicionar aqui, ó. A gente vai pegar, ó, vou colocar aqui, ó, pontinho com pontinho. Meu forro tá até um pouquinho maior que a minha divisória, mas não tem problema, eu vou prender bem na divisória aqui, ó. A costurinha bem na beirinha da divisória, tá? Que é a tela vôlei. Aí, eu vou pôr do outro lado a mesma coisa. Eu vou colocar aqui, ó, pontinho com pontinho. E bem, misturando na beiradinha da tela vôlei aqui. Pronto. A gente tem aqui um forro com as divisórias, e aqui, tudo prontinho, tá? Então, a gente vai costurar assim, ó. A gente vai colocar e encontrar aqui o meio agora. O meio é um pouquinho depois aqui, ó, da costura, tá? Da emenda do tecido. Eu vou pegar aqui um cone de linha e vou arredondar os quatro lados. Pronto. Agora, a gente vai fazer o quê? A gente vai deixar uma abertura, tá bom? Aqui na parte de trás, ó, pra gente poder desvirar isso aqui. Então, eu vou alinhar aqui, ó, o meio com o meio, ó. Aqui a gente dá uma alinhadinha, aqui a gente alinha o meio com o meio, tá? Visualmente, vocês conseguem perceber o meio tranquilamente, tá? Aqui tá o meu meio e aqui tá o meu meio. Se quiser passar uma linha nesse centro aqui, ó, no forro com aquela canetinha de couro, tá? Pode, eu tô longe... A minha tá longe da máquina, você pode, porque você alinha pela canetinha de couro, depois você passa um sabãozinho e fecha. Ele é quatro. Então, eu vou começar aqui, ó, um pouquinho antes da curva, tá? Vou passar um pezinho de máquina aqui, ó. E vou fazer todo o contorno. Ó, quando eu passo aqui do meio, ó, que eu chego aqui nesse detalhe aqui, ó, nesse acabamento da divisória, eu faço um retrocesso, tá bom? Ó, então aqui, ó, ficou aberto, tá? Ixi, ficou até pequeno. Aí a gente vai refilar, pra gente poder desvirar, tá bom? Ó, aqui, pra eu mostrar, vai ficar muito pequeno, tá? Então, vai ficar difícil pra eu mostrar pra você desvirar, então eu vou abrir um pouquinho mais, tá? Vou deixar ela maior. Vou deixar aqui na pontinha da, 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 da asinha, tá? Ó, pontinha da asinha tá aqui, ó. Vou fazer um retrocesso ali só pra não abrir, tá? Então, ó, com essa parte aqui, ó, de trás, tá bom? A parte que fica o botão no espelho, ó, deixei aberta. Aqui, ó, a gente vai fazer os piques, tá? O que é necessário, ó. Nas pontinhas. Pronto, ó. Então, agora, com cuidado, a gente vai desvirar tudo isso aqui, tá bom? Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Ó, eu desvirei, tá vendo, ó? Amassou um pouquinho porque eu deixei um espaço pequeno, eu acho que tem que ser um espaço maior realmente pra desvirar, tá bom? Mas não tem problema, o que que você pode fazer, ó? Você vai com o dedo aqui, ó, fazendo massagem no seu EVA, tá bom, ó? Vindo aqui, ó, a gente vai fazendo, ó, a pontinha do dedo, ó, aí vai ficando, vai criando um calorzinho, ó, e o EVA ele vai se reposicionando, ó, tá vendo, ó? Ela já vai sumindo, tá bom? Então, ó, é bom até ter acontecido, porque dessa forma eu consigo mostrar pra vocês como é que eu tiro as minhas marquinhas, tá? Ó, como tá com o EVA, ó, já vai arrumando, tá vendo, ó? Tudinho, então, aí tem que ter esse carinho, tá? De ir fazendo essa massaginha com a ponta do dedo aqui, ó, o EVA ele vai, a gente vai criando um calor aqui, ó, e ele vai moldando, tá bom? Então, eu não vou fazer isso pra ela não ficar muito extensa, tá? Mas dá certinho, então. Aí, a gente vai começar a fechar aqui, então. Pode deixar um espacinho um pouquinho maior, pode deixar um espaço até aqui embaixo, ó, sabe? De ponta a ponta aqui, ó. Eu acho que fica melhor do que aqui na lateral, por causa das asinhas, tá? Passar aqui, que o meu soltou minha costurinha na hora que eu desligar. Vamos ajudar aqui as nossas voltinhas, tá? Deixar elas bem, bem alinhadinhas. Então, agora, a gente vai fazer o quê? Agora, a gente vai começar a fazer o acabamento, tá? Eu vou começar aqui do meio, ó, vamos fazer o três ponto. Meio pezinho de máquina. A gente vai vir ajudando aqui, ó. Já vou começar aqui a jogar pra dentro, ó, o meu enviar, meu espelhinho. Então, eu vou começar aqui, ó. Então, eu vou começar aqui. 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 Vou começar aqui. ó, ó, ó. Porque ela tem que ficar um pouquinho gordinha, né? No caso que você vai colocar, né? vai colocar a toalhinha, vai colocar a toalhinha, vai colocar a pasta, tá? Tá bom? Eu, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó. E aí, ó, 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 ó.